Fala galera, aqui é o BaltaGrabotaPlayer com mais um vídeo de last day para mais uma invasãozinha do... Fala galera, se você gosta de invasão, deixe seu like, porque você sabe, né? Aqui no canal do Balta é invasão todos os dias. Acabou que eu dirigi em vez de correr, pô, minha energia no máximo ali, hein? Sacanagem, duas básicas no nome de players. Vamos ver se vai vir coisa boa e se vir a coisa boa vai ser muito bom. Então vamos lá galera, vamos aqui, vamos aqui, ó. Parece que a base é pequena, não tão pequena assim, ó. Porque não é que eu vi que ela mata ali com as bases que a gente ganha inicialmente, porque é só que é quadradinho com a parte de baixo, ó. Mas não é uma base grandona não, hein? Queria que tudo level 3, então vamos aqui, vamos dar uma explosão ali, velho. Vamos até levar nossa motoca lá, ó, pra ficar mais perto, pra gente colocar os trem na moto. Vamos lá, Scarlet. Tem que comprar uma moto pra Scarlet, velho. Você tá doido. Olha onde tá a porta aqui, não tem porta aqui. A porta tá aqui em cima, velho. A porta tá aqui em cima. Beleza, beleza, beleza. Nossa motocona aí. Vamos explodir, vamos explodir. Vamos ver. Tomara que a base toda é cheia de baú com trem bacanamente top. Ah, mentira. Olha isso, galera. Caraca. E agora? Pra que lado que eu explodo? Vou explodir aqui? Nossa senhora, hein? Pior que você... Só explodir aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vocês vão estar me trollando aqui. Agora já vai vir zumbi, ó. Já pegar o zumbi aqui, ó. Abriu só uma parte. Mas que que é isso? Será que eu tenho que explodir de novo? Tá doido, velho. E aí não, hein? E aí é sacanagem. A base tá me trollando, velho. A base tá me trollando. Não pode assim, jogo. Assim não pode, senhor jogo. Não me trole assim. Não, 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 não. Ó. Caraca, velho. Não tem nada aqui. Os negócios tá do lado de baixo. Então aqui, galera, é mais uma situação, tá? Que seria melhor eu ir embora. Não pegar nada. Mas, né? Em caso de em termos de curiosidade, ó. A gente vai gastar um C4 a mais aqui, mesmo não compensando. Pra gente ver aí o que que vai ter na base. Pelo menos pra gente tirar a curiosidade aí da galera. E a minha também, né? Ó, olha só. Quatro baú. E... Ó, mentira, tá vazio. E agora eu não vou explodir aquela outra área ali, não. Aquela outra área ali eu não vou explodir, não. Tá doido. E aí todo mundo aqui? Os zumbis. Ó, ó, minha vida. Quase que eu não esqueci a vida. A balta tá esquecendo e falar em esquecer, galera. Não se esqueça de ganhar seu dinheiro aí hoje, hein? Com o Kawai, galera. Que você pode ganhar de 100 a 500 reais por dia. Baixe o Kawai na descrição. Depois de baixar na descrição, galera. Você cria sua conta e coloca o código de COVID. Porque sua vida vai ficar mais cheia que esse baú aqui, ó. Porque esse baú tá vazio. Com o Kawai. Kawai te paga pra ver vídeo e pra indicar, amigo. A galera não tá acreditando. A galera que não tava acreditando começou a usar. Tá feliz na vida. Então é sua vez de usar. E vamos ver se vai ficar, ó. Ó, aqui tá vazio. Então este sua vida, galera, usando o Kawai. Porque ele te paga 60 reais pra cada pessoa que você convida. Então depois de colocar o código de COVID, você vê vídeo e indica outros amigos. Você pode ganhar de 100 a 500 reais por dia. Aí, ó. Essa base é triste. Eu não quero vocês tristes aí. Então, lembrando que quem tá usando o Kawai, TikTok também na descrição. TikTok da mesma forma. Só que ele paga 80 reais pra cada convite. Então você tira uma graninha maior aí, usando os dois, hein. Ó, eu não vou explodir aquela outra parte ali, ó. Porque é sacanagem, né, véi. A base aqui me trollou mesmo, né. Então vamos embora. Vamos embora. Eu não vou gastar outro C4, não. Vamos guardar esses índices que eu tô sentindo que a invasão de vingança vai ser melhor. Vamos ver. Vamos conferir. Deixe seu like. Chegamos aqui, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caramba, aqui não tem nada. Ali só tem minha motoca. Ó, ó, ó. Parei de level 1. Level 2, hein. Ó, vamos ver o que eu não gastei de C4 lá. O que eu gastei de C4 lá, será que eu não vou gastar aqui? Pelo menos que tem uma parede level 3 ali, né. Aí, ó. Ah, então aqui, ó. Não vou gastar o C4 aí, ó. Ha, ha, ha. Tá doido, filho. Por que você tá muito doido? Mas compensação aqui também a gente deve achar nada, né. Você tá louco, velho. Basezinha assim, ó. Quatro baús. Quatro baúzinhos. Vamos começar com esse baú aqui, ó. Vamos quebrar ele, quebrar ele, quebrar ele. O que que tem, o que que tem, o que que tem? O que vai ter? Ah, ha, ha. Hoje, as bases tirou o dia pra trollar o volta. Como que pode uma coisa dessa, velho? Tá, que isso? Invasãozinha dupla aí. Dupla troll, troll. Ó, os zumbis tão vendo. Os zumbis tão vendo. Vão lá, Scarlet. Pegar esses camaradas aqui, ó. Tá doido. Matar os pequenininhos aqui, ó. Senão fica uma porrada de todos aqui de uma vez. Aí você tá muito doido. Já era. A espada, galera, é top demais, né. Caraca, eu gosto muito da espada. Ela é forte e rápida, velho. Vamos ver o que tem aqui. Pelo menos tá vazio, né. Pelo menos não está vazio, velho. Você tá doido. Você tá doido. Aí os outros baús devem a mesma proporção de itens aqui, ó. Ó, pelo menos veio a M16, hein. Ó, corda. Ó, vou... Eu vou pegar tudo, mas eu não quero isso daqui, ó. Eu não quero você. Eu não quero você. Martelo é bom, tá, galera. Leve martelo, roda a TV. Eu que já... Já montei a TV. Tô cheio de roda lá. Tô cheio de martelo também. Vamos ver, ó. Vamos quebrar aí, ó. Vamos quebrar aí, ó. Eu não sei se foi essa arma que eu coloquei lá pra eles me roubarem. Eu não lembro disso. Eu não lembro, eu não lembro. Glockzinha. Glockzinha. Pá, pá. É legal o uso. Vamos tacar ali na moto que a gente vai pegar as coisinhas, né. Infelizmente não foi top as invasões, né. Que pena, que pena, que pena. Mas a gente vai levar uns negocinhos aqui, ó. Coloca aí, ó. Coloca esses trem aí. Pelo menos eu não gastei C4 nessa base aí. Porque na outra eu gastei 3 e não levei basicamente nada, velho. Você tá muito doido. Vamos aqui, ó. Vamos pegar mais coisinha, ó. Você, 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 você. Eu não quero isso daqui. Aqui, ó. Eu não quero nada disso daqui. Para de bater isso. Leva madeira e pedra aqui, ó. Tira você aqui, ó. Me dá madeira, madeira. E tá de boa. E é isso aí, galera. Que resultou a nossa invasãozinha dupla. Infelizmente elas não foram sensacionais. Mas eu espero que vocês tenham deixado o like. Eu sou eu, volto os vídeos no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos. Você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo. Ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter a parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela. E vai tá a parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo. E usar o código de convide na descrição pra cada um. Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo. Pra cada aplicativo. E convidar o amigo. Que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo. E sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta. E vamos ganhar dinheiro.